Fala aí, fala aí galera, eu voltei a postar vídeo, não reclamem se eu demorei demais pra postar, não reclamem, hoje eu vou jogar t-zap, quem gostar já deixa o like, se inscrevam, por favor, vai lá ver os outros vídeos. Categorias, arte não, calma, calma, item do Minecraft, eu vou jogando aleatório, galera, e tá, eu sou um pouquinho ruim, eu sou mais ou menos de Minecraft, vai, 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 vai. Quem joga t-zap, fode, ir lá, pesquisar, eu vou deixar aí, eu vou andar bem embaixo, é que é uma pessoa do Reino Unido, muito legal, os vídeos não vão ser como de t-zap. Beleza, com isso me quero, tipo, minha, boa, 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 guest, galera, galera. Caramba, galera, galera, conseguimos, o ganho dos caras vai ser bem sucedida. Gajamu. Ganhar uma primeira partida, galera. Travou. A gente vai fazer de outra coisa, não só fazendo esse do Minecraft, tá bom? Se gostarem dos vídeos, tá, galera? É que o celular tá dando umas cravadas. Vai ser sobre logos. Calma aí, deixa eu pesquisar aqui. Bem mais fácil, galera. Isso daqui. Eu espero que eu sim. Se eu estiver jogando com vocês, mandem aí nos comentários. Galera, tá bom? Foi. Você tá me assistindo e eu ganhei de você. Eu ganhei de você. Não fique triste, tá? Menina, você não sabe o que é o McDonald's? Pelo amor de Deus. Que menina burra. Burra, xeribim rediferente. Desculpa, qual é o logo? Libra, Fit, Colômbia. Vem pro pai. Antártica. Boa, menina. Eu vou perder esse jogo, ó. Mano. IP, IP, IP. Erra, erra, erra. Ela vai ganhando de mim, galera. Eu vou. Vem. Não, erra. Ela ganhou de mim. Eu vou. Tô aqui, dá pra dar corte. Galera, como... Vamos atingir em categorias. Você pode mandar uma categoria que você criou aí nos comentários. Aí eu jogo, beleza? Do tempo, senhor dos anéis. Vou jogar um da tuba da Mônica pra ver se eu tô bem inovado. Galera, eu tô comentando esse vídeo porque eu não queria deixar vocês sem vídeo. Ah, e se vocês me perguntarem por que eu dou pra vocês em vídeo... Churrei, maria, calma. Ah, outro que eu vou perder. Mingão, 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 mingão. Ah, filha da puta. Desculpa, galera. Ah, eu já sabia, filha da puta. Puta. Bola, né, caralho. Bola, né, caralho. Oriente anos, não. Que cartulista. Desculpa. Erra, seu filho. Então, gente, eu vou te dar o meu link. Coloquei pro Facebook. Tá, faz tempo que eu não assisto Mônica, então eu também não sei tudo sobre Mônica. Tá. Aqui, muita gente falando. Tá, vamos jogar mais um dia em Mônica. E top 10 em Mônica. E top 10 em Mônica. Eu posso perder pra ele. Por que nem é delícia. Se eu respondo. Porcos. Mônica. Mônica. Sabia, cara. Arbusto. O cara é bom mesmo, eu tô errando só pra ver se ele é bom. O cara é bom. Cara, eu não lembro nada. Fala galera, bye bye, vamos curtir esse vídeo, dar like e compartilhar e depois de se inscrever e clicar no sininho. Tchau, tchau.